Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Associação Santa Mariense Paradesportiva, Denilson Souza, que vai falar um pouco sobre a associação, sobre questões relacionadas às dificuldades enfrentadas pelos para atletas de Santa Maria, entre outros assuntos. Tudo bem, Denilson? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo até o estúdio da TV Câmara falar um pouco mais sobre a sua história, sobre o trabalho desenvolvido pela associação. Eu que agradeço pelo convite e é uma baita oportunidade também da gente compartilhar um pouquinho do que está acontecendo no esporte adaptado, não só o esporte adaptado, mas outros projetos aí da Sampar. Denilson, conta um pouco da tua história. Como tu te tornaste um atleta, um para-atleta? Bom, primeiro que o meu acidente foi em 2006, né? Dia 27 de outubro de 2006 e dia 15 de janeiro de 2007 eu já estava no Saracuicheque em Brasília. E lá... Como é que tu conseguiu, assim, um tempo tão curto e um hospital tão requisitado? Exatamente. Não, assim, foi até de Deus mesmo, porque quem atendeu o telefone na hora da que a gente foi fazer, ver o que era preciso, né, para ir para o SAR, qual a documentação, tudo, foi o enfermeiro-chefe. E naquele dia ele estava saindo de férias. Então, assim, ele já chegou e já deixou agendado. Quando ele voltasse de férias, ó, dia 15 de janeiro já vai, o Denilson já estará aqui em Brasília, né? O teu acidente, só para informar o telespectador, tu caíste de um telhado, né? De um telhado, de um telhado. É, o acidente é... Tu resumir em tão poucas palavras é muito complicado, né? Mas no momento que eu caí do telhado, já não sentia minhas pernas, né? E fui para o hospital, fiquei 23 dias no hospital, nem foi cogitado a questão de esportes adaptados ou alguma atividade. O hospital aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria. Não, aqui em Santa Maria. E nesse período e tudo, não praticava nada de exercício. Era fisioterapia, uma hidro. E nem te incentivava, por exemplo, a praticar algum esporte? Não, não era, não era, não era, não era, não era, não era dada essa opção. Não existia essa opção, parece. Sim. Sabe, era o Denilson sentado na cadeira de rodas e, como eu disse, quando eu cheguei em Brasília, é, o hospital Sara Kubitschek, ele dá exatamente essa possibilidade de praticar o esporte adaptado. O teu horizonte se abriu no Sara Kubitschek. Muito, muito, porque quando tu sai, eu fiquei seis meses direto lá, né? E no momento que eu saí do Sara, cheguei em Santa Maria, tu vê que, caramba, aquilo que talvez uma pedrinha era um obstáculo ou uma rampa, até um ângulo de uma rampa. Às vezes tu tem um ângulo de uma rampa ali, não, mas o Denilson consegue, eu não tinha equilíbrio de tronco. O que é equilíbrio de tronco? Eu caía para frente, caía para os lados. Hoje a força que eu tenho no meu tronco, nos meus braços, é exatamente tocando a cadeira, praticando minhas atividades, que é o que precisa, né? Então, às vezes algumas pessoas vão parar numa situação parecida com a minha e não tem essa informação que pode praticar alguma atividade física. E atividade física é muito importante, né? Porque não é uma questão de estética, é uma questão realmente de saúde, porque no momento que tu ganha peso sentado numa cadeira de rodas, tu não consegue fazer transferência da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, alguma pessoa vai ter que auxiliar. Então, aí a coluna da pessoa, com certeza, vai ser afetada, a pessoa que está auxiliando. Então, assim, é por isso que é importante tu ter alguma atividade física. E isso eu aprendi no Sara. Que é para ter essa independência, né? Também, um pouco mais de independência. Exatamente. E o Sara Kubitschek, ele dá essa oportunidade de tu aprender a se conhecer sentado numa cadeira de rodas. Então, não é só tocar a cadeira. E quando tu retornou do Sara Kubitschek, seis meses depois, em tratamento, lá no Sara Kubitschek, em Brasília, tu já, a partir, quando retornou para Santa Maria, tu já começou nesse processo como para-atleto ou demorou mais um tempo? Não, ainda demorou mais um pouquinho ainda. Por quê? Aí teve as perdas. Algumas pessoas, elas acham assim, não, a maior perda do Denilson foi parar na cadeira de rodas. Não foi. Ficar na cadeira de rodas eu aprendi a me conhecer e, realmente, eu tive as oportunidades que hoje eu tenho sentado na cadeira, eu digo Denilson, de realmente, assim, parar e analisar para onde que está indo a minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? E aí entrou a questão do divórcio, aí perdi meu irmão para gripe A, sabe? Ele foi o quinto caso no Rio Grande do Sul, mas antes do falecimento dele eu já estava praticando. Eu comecei o handebol em cadeira de rodas na Universidade Federal de Santa Maria. E aí, morando sozinho e tudo, eu digo, não, comecei a praticar o handebol, fui para Toledo, no Paraná, participar do primeiro campeonato brasileiro de handebol em cadeira de rodas e voltei de lá com a convocação para a seleção brasileira. Então aí tu imagina, não só para o Denilson, mas para a família foi uma felicidade. E aí eles começaram a parar um pouquinho de se preocupar, porque até hoje muda o jeito da preocupação, né? E tu já praticava handebol antes do acidente ou tu começou a... Não, não, não. Por ser militar do exército eu era do cabo de guerra e do vôlei, eram os esportes que eu praticava. E é engraçado, né? Porque dentro do exército, tu chega a quatro horas da tarde, tu vai lá, tu tem que colocar o teu uniforme, né? E vai praticar alguma atividade. E na época, né, aquele negócio, pelo comando, todo aquele negócio, tu é obrigado, né? Tu é forçado de alguma maneira. E eu não gostava da corrida, vou ser bem sincero, não gostava da corrida e até como eu fui bem no teste de aptidão física, eu fiz 3 km e 300 metros em 12 minutos, que é o exigido no exército, o comandante da companhia, olha, tu vai para o atletismo. E eu digo, poxa vida, tudo bem, mas não era uma coisa que eu gostava. Hoje não, hoje eu pratico a corrida de rua adaptada. Pois é, eu ia te perguntar, além do handebol, que foi o esporte que tu iniciou, né, como para-atleta, hoje, quantos esportes tu pratica? Eu vi que tu já, tu mencionou em entrevistas anteriores, né, que o pessoal também te chama de multi-atleta, né? Isso, exato. E tem um porquê também disso. A ideia, claro, eu estava no handebol, né, fui convocado para a seleção brasileira, resumidamente, o ginásio onde a gente treinava entrou em reformas e parou. Era o único projeto na época e parou. E por ser um projeto da universidade, a gente tem que ir de acordo com, né, se a universidade entrar em férias, o projeto entra em férias também. E aí, mas e o Denilson que está motivado, será que ele consegue chegar e tirar férias de uma coisa que ele faz tão bem? Não tem como. É a mesma coisa, pô, tu vai, final de semana, vai praticar o teu lazer, para nós não era dada essa opção. Claro, a gente agradece a questão do projeto tudo, mas a gente precisa, para o Denilson, um exemplo, fazia tão bem praticar atividade física. E aí eu fui para a paracanoagem. Paracanoagem eu estava com o foco para Olimpíadas 2016, só que finalzinho de 2014 a minha categoria foi cortada. E aí eu fui para outras modalidades. Aí que eu fui ver a questão, assim, o atletismo, um exemplo. A cadeira de atletismo, 12 mil reais no Brasil. Como é que eu vou chegar e vou comprar uma cadeira de atletismo pensando nas Paralimpíadas? Eu vi toda essa dificuldade que tem do para-atleta praticar a sua atividade, seja por lazer ou alto rendimento. A questão econômica acaba sendo limitadora. Não só isso. Aí, vamos lá, a pessoa optou por uma modalidade, a pessoa com deficiência. Beleza, vamos pensar no arco e flecha. Ela tem que ter esse material e muitas das vezes não é barato. Mas vamos lá, vamos pensar no arco e flecha. Qual é o local que ela vai treinar? Aí tu vê assim, quando vê, não, aquele local foi destinado para as pessoas que andam e não foi destinado para as pessoas com deficiência. Então, tu vê que hoje Santa Maria, essa é a bandeira, né? É a inclusão social através do esporte, mas hoje os clubes, associações e tudo, elas abram as portas pensando nos seus associados também, sabe? A acessibilidade. A acessibilidade. E todo mundo vai envelhecer, sabe? Todo mundo vai chegar uma hora na melhor idade e aquele seu clube e tudo, será que ele está preparado para receber? Claro. Entendeu? E aí vamos pensar assim hoje, tá, tem as Olimpíadas e tem as Paralimpíadas. Cadê as pessoas das Paralimpíadas? Não é só o Denilson. Tem muitas outras pessoas. Então, tu praticar atividade física, eu comecei só a abrir a porta. Pensa por essa maneira. Aí a pessoa, opa, mas essa aí, ó, eu não gosto do basquete, não gosto da paracanoagem, mas eu consigo ir para o arco e flecha, eu consigo ir para o tiro esportivo, tênis de mesa, tênis de quadra, corrida. Tu vê que muito mais coisa. E uma das coisas que eu senti muito, devido, eu já estava num alto rendimento, praticando não só a paracanoagem, recebi convite para halterofilismo, mas em morar em São Paulo. Eu digo, caramba, eu tenho que sair da minha cidade, sendo que toda a estrutura que tem, tudo que tem em Santa Maria, eu tenho que sair, sair da minha família e ir para um lugar que eu não sei ainda como é que vai ser, financeiramente e até a questão, né, Denilson sozinhos, você virar, eu digo não, Santa Maria tem, a segunda maior é a quartelação, a cidade universitária, é aqui mesmo. Vou acreditar e vou ficar em Santa Maria. Denilson, tu está falando, né, várias modalidades, né, para o nosso telespectador que está acompanhando, de repente muitas pessoas, né, também com alguma deficiência, toda pessoa com deficiência, ela pode praticar um esporte? Eu queria que tu falasse um pouco isso, assim. A minha experiência que eu tive lá no Sara, lá e lá eu nadei com pessoas, conheci pessoas lá que não tinham os dois braços, sabe, e estavam praticando atividade, estavam nadando. Hoje eu conheço até fora do Brasil também pessoas sem os braços, sem as pernas e praticando alguma atividade. Eu estou colocando nesses termos que tem várias, várias, várias pessoas que estão lá, estão buscando e tudo se adapta, sabe. É triste quando eu vejo, assim, alguma pessoa, ela dizendo que não consegue fazer alguma coisa, mas ela nem tentou, sabe. Eu pratiquei a corrida de rua, eu não tive uma cadeira de atletismo, eu não comprei uma de 12 mil, hoje eu tenho uma cadeira de atletismo devido aos amigos que fizeram uma vaquinha ali e compraram uma usada por 4 mil reais. Tu falaste, né, que por exemplo, logo depois do teu acidente em 2006, né, tu ficou cerca de 20 dias, um pouco mais aqui em Santa Maria e não foi nem citado a questão de tu fazer esporte. Tu acha que isso também é um limitador para que as pessoas com alguma deficiência pratiquem esportes, na questão, por exemplo, assim, da saúde, a classe médica, por exemplo, e outras classes, né, da saúde que lidam com essa pessoa, muitas vezes não apresentam essa opção, tu acha que isso também podia ser mudado? Eu vou citar um exemplo. Claro, claro, como eu disse, eu só tenho a experiência, eu não sou formado em nada e tudo, mas pegando hoje, como as pessoas já me conhecem, eu saio na rua e isso é muito legal, as pessoas me chamam e me chamam pelo nome, elas já reconhecem a minha história e isso abre algumas oportunidades até de conhecer outras pessoas. E eu fui visitar um amigo no hospital que ele estava 9 meses, ele estava com uma ferida e ele precisava ficar esses 9 meses, ele cadeirante, e ele sentado, né, devido a ficar sentado ele teve essa ferida e ele precisava ficar no hospital. E eu conversa vai, conversa vem com ele, o único problema dele era a ferida. Aí tinha aqueles momentos, né, que ele sentava numa cadeira e ia pra uma área, isso no hospital de caridade. Eu tô pegando o exemplo de um hospital, que as pessoas saem da sua residência, vão pra um hospital pra tratar a saúde. Será que todas as pessoas que estão naquele hospital lá, elas são incapazes de praticar alguma atividade dentro do hospital? O hospital, será que se tivesse algum, eu falo, claro, eu não conheço toda a realidade de todos os hospitais e não sei, mas eu tô aqui jogando e fazendo o pessoal pensar quem vai nos assistir. Você imagina lá que tendo uma área que consiga, por exemplo, colocar um tênis de mesa. Aquele cadeirante eu tenho certeza que ele consegue jogar. E ele vai ter aquele momento de lazer também. E será que aquele lazer, aquilo ali, ele fugiu um pouquinho do problema que levou ele até o hospital? Eu acho que acredito que vai trazer benefício. Porque o Sara... Impactado de forma positiva na recuperação. Exatamente, exatamente. Porque o Sara Kubitschek é impressionante lá a estrutura. E eu tenho uns amigos aqui até hoje, como eu disse, uma vez paciente do... O pessoal até fala, uma vez paciente do Sara pra sempre. E não interessa, não adianta, não importa se tu vai voltar a andar ou se tu não vai, sempre paciente do Sara. E o carinho e respeito que eu tenho pelos profissionais lá, que realmente hoje eu conheço um pouquinho mais no Denilson, foi devido a esses profissionais. E eles dão muito foco na questão do esporte adaptado. Qual o porquê? É diferente assim, ó. Tu vai proporcionar pro Denilson a modalidade. Mas é o Denilson que tem que se mexer. Claro. Não vai ser o Matheus que vai fazer o esporte por mim. Sabe? A pessoa tem que fazer por onde? Denilson, entrando agora um pouquinho na questão da associação. Como surgiu a necessidade de criar a associação, a Sampar, a Associação Santa Mariense Paradesportiva? Há quanto tempo e há quanto tempo a associação existe? Eu confesso assim, ó. Desde 2009, quando eu fui convocado pra seleção brasileira de Andebol, eu fiquei imaginando assim, existem as associações aqui em Santa Maria que dão exatamente essa... Que é importante também ter. Tipo a PAI, né? Que dá esse material, sabe? Faz essa ponte, vamos colocar assim. E tu vê que... Caramba, e o lazer? Sabe? Ah, não é porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Porque até eu coloco até em algumas palestras que eu falo até pro pessoal, né? Eu conheço várias pessoas que estão em pé fisicamente, que estão bem, que são deficientes. Tu me entendeu? Porque tudo não dá, tudo não pode, sabe? É uma coisa que até é difícil de conviver também. Não tem deficiência física, mas tem impedimentos mentais, né? Exato, é uma coisa assim, sabe? Limitações, assim. Impostas pela própria pessoa, muitas vezes. E pra ela e quer colocar pros outros. E aí tu vai vendo assim, eu digo, não, lazer, sabe? E tu vai vendo assim que Santa Maria tem tanta coisa que precisa ser, sabe? Abrir essas portas e tudo e hoje é o que tá acontecendo. Então desde 2009. 2014, devido a essa questão da paracanoagem ser cortada a categoria, eu participei, eu fui um dos condutores da Toshins aqui, né? E aí tu vê quantas pessoas que tem o potencial, eu tô dizendo assim, de praticar pelo lazer, sabe? Mas aí entra a questão financeira. Uma bicicleta, hoje a gente tem a campanha das tampinhas e lacres, né? Que eu acredito que a gente vai falar também, né? Nós vamos abordar o seu bloco, com certeza. Então, hoje a gente partiu pra essa parte aí exatamente porque o material é muito caro. Uma bicicleta é 4 mil reais. E tu sabe assim, pô, não é uma bicicleta que exija, sabe, uma tecnologia de ponta que toda... Mas não tem. Infelizmente é 4 mil reais. Então eu sonho que Santa Maria também produza material. Claro. Sabe, tem serralherias, tem empresas aí que tem capacidade plena de chegar e fabricar esse material. Eu queria baratear bastante esses equipamentos, né? Denilson, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos falando sobre as questões, né, dos paratletas, a questão, né, da acessibilidade, o projeto, né, das tampinhas e outros temas. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí, fica conosco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Peça nota Santa Maria no consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou chaveiro? Peça nota. Trocou chuveiro? Peça também. Peça nota Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha e você também. Uma campanha da Prefeitura de Santa Maria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça nota Santa Maria no consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou chaveiro? Peça nota. Trocou chaveiro? Peça também. Peça nota Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota Santa Maria. A cidade ganha... Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o presidente da Associação Santa Mariense Paradesportiva, Denilson Sonsa, que está falando um pouco mais sobre a sua experiência, os trabalhos desenvolvidos pela Associação e outros temas relacionados a pessoas com deficiência. Denilson, qual o trabalho desenvolvido pela Sampar? Hoje, eu posso chegar e dizer assim, que a gente precisa divulgar que as pessoas têm essa possibilidade de praticar atividade física, sabe? E a gente não tem material. O material que tem hoje, eu comprei. E eu empresto, sabe? Hoje tem kart, tem cancha de bocha, tem bicicleta, tem cadeira de corrida, enfim, tem vários. E está chegando as pessoas. E realmente, o número de pessoas praticando hoje triplicou. Quantas pessoas têm prática para atletas hoje? Hoje daria para colocar assim, 20, 15, 20 pessoas. Pessoas com deficiência, assim, que estão praticando alguma atividade física. Não são, de repente, para atletas profissionais, mas estão praticando. Não, não, não. E até aquele negócio, né? Porque a pessoa realmente vai descobrir o talento mais adiante. Praticando, claro. Praticando. Então, você vê que quanta coisa ainda a gente precisa conquistar. Então, a principal função da associação hoje é proporcionar essa prática desportiva para para atletas. E é uma coisa assim, Matheus, que está engatinhando, né, Ti? No sentido de, como eu te falei, a gente falou no primeiro bloco, as pessoas... Opa, pessoas com deficiência estão praticando atividade física? Beleza. E o que elas têm hoje? Ainda a questão financeira é um bloqueio. É um limitador. Mas também, assim, a questão... Falta chegar essa informação para as outras pessoas. Eu conheço pessoas com deficiência que estão 18 anos na cadeira, sabe? E agora, tu imagina, agora que chegou para elas, que elas conseguem praticar alguma atividade física. Elas não tiveram a oportunidade de ir para o Sarkozyk. Claro. E aonde a associação funciona? Ainda não tem um local. Ainda não tem. Ainda está tudo material guardado dentro da minha casa, né? A gente precisa, cara. Mas vocês praticam alguma coisa também na UFSM, né? Na universidade. Se tu parar para ver, assim, a nível Santa Maria, vira e mexe a Universidade Federal de Santa Maria. As pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas todos. E eu estou tentando exatamente isso. Por exemplo, eu tenho amigos que moram na Santa Marta. Então, todo o deslocamento deles para ir na universidade praticar atividade física, uma hora de ônibus, mais ou menos, ali que a pessoa toda, né? Para ir lá praticar uma hora também, né? Aí as pessoas trabalham, todo aquele negócio. E uma hora de atividade física. A ideia é que tenha isso nos bairros. E eu, por ser militar do Exército, a ideia é que os quartéis também abram as portas, até por causa do material. O material, uma bicicleta é diferente, a chamada handbike é parecida com um triciclo, né? E aí tu imagina, como é que a pessoa lá da Santa Marta vai levar a sua bicicleta até a universidade para poder praticar atividade física. Então, já no Boi Morto, lá tem a ciclovia, né? Então, falta o material e ao mesmo tempo guardar, sabe? O para-desporto, ele exige um pouquinho mais. É diferente de uma associação comum, sabe? Porque as pessoas, não só a questão da acessibilidade, ela precisa guardar seu material. Ela precisa pensar na questão do deslocamento. Tudo isso aí a gente está pensando também. Denilson, tu relatou mais de uma vez a questão da dificuldade financeira, que acaba sendo limitador para a pessoa praticar o para-desporto, né? A questão, por exemplo, do valor de uma bicicleta adaptada e outros equipamentos. Vocês, em fevereiro desse ano, lançaram a campanha Tampinha para Atleta, para arrecadar recursos exatamente para a compra desses equipamentos, né? Exatamente. Queria que tu explicasse um pouco essa campanha e como as pessoas interessadas podem aderir à campanha. Assim, até uma das coisas não é a ideia do Denilson. Eu vi, a gente sabe da necessidade de tudo, da questão financeira, como tu citou. E aí eu vi, né, essa campanha para a compra de cadeiras de rodas. E isso é feito em várias partes do Brasil. Eu digo, pô, aí teve um momento eureca que é pegar essa campanha e transferir para o material para-desportivo. Algumas pessoas até confundem, não, mas é para comprar cadeira de rodas. Não, aí já entra a informação, é para as pessoas com deficiência praticar atividade física. Opa, sério? Aí a pessoa diz, mas como é que vai praticar? Eu já andei de bicicleta por várias partes aqui da cidade, participei de corridas, enfim. E é sempre uma novidade. As pessoas ficam olhando e tudo, elas querem conhecer a história. Eu acho muito bacana e é muito importante a gente esclarecer isso, mostrar para a comunidade. E como eu disse, não é só o The News, tem várias outras pessoas também. Então assim, a gente partiu para essa campanha, tampinhas e lacres. As tampinhas, as pessoas perguntam, não, mas é só de refri? Não. É amaciante, caixinha de leite, tampinha de pasta de dente, enfim. Você vê que a questão das tampas plásticas é toda essa linha e muito mais, né? Os lacres, claro, é só o lacrezinho mesmo. E cerveja, refri, aquele metal. E as pessoas até perguntam assim, não, mas por que não juntar PET? Por que não juntar a própria latinha? Aí eu já respondo. Tem vários pontos de coleta em Santa Maria. Aí imagina, a gente tem parceiros, esses pontos de coleta que são padarias. Aí tu vai lá, leva aquele volume de PET e algumas pessoas não tem o hábito de passar uma aguinha. Aí quando vê já vai causar algum transtorno, algum desconforto. Então a gente optou por uma campanha bem prática. É fácil de fazer. Então o que a gente pega é esse material, vende para uma empresa aqui de Santa Maria que lida com essa parte de reciclável. E o dinheiro vai ser revertido para a compra de material paradesportivo. O que já foi arrecadado até o momento? Até agora deu em torno de meia tonelada de tampinhas e 165 quilos de lacre. E em torno de mil e cinquenta, mil reais e cinquenta. Uma única venda. Uma única venda. E já estou programando já a segunda venda. E os pontos de coleta, não sei se tu vai ter lembrado de todos, mas alguns para a gente divulgar assim. Olha, tem o SESC, tem o SESI, tem a própria prefeitura. Aqui na Câmara tem o gabinete do vereador Deco. E a ideia também é a própria Câmara, né? Abrir as portas, não só o gabinete, mas vários. Porque não é uma campanha exclusiva só para as pessoas com deficiência. Como eu tenho palestrado nas escolas e vários alunos com deficiência, chega o seu professor de educação física e chega lá e fala para eles, olha, tu vai para uma biblioteca fazer um trabalho ou qualquer coisa, ou tu vai assistir os outros. Essa é a realidade, falta material. Então, parando para pensar assim, a próxima campanha vai ser para a compra de cadeiras de basquete. E aí essas cadeiras a gente vai ter na nossa associação e também vai ter para emprestar. Qual o valor, por exemplo, dessas cadeiras? De basquete tu pode encontrar de quatro, até menos, mas o material é muito inferior. Muito, sabe, quase, não tem nem como chegar e comentar. Mas assim, de quatro a cinco mil reais, o valor de uma cadeira de basquete. Uma cadeira. Denilson, o telespectador que está nos assistindo agora e se interessou, as pessoas podem também, não precisa ser só empresas, as pessoas podem ajudar. Como é que as pessoas e empresas que estão nos assistindo agora podem fazer para se inserir a essa campanha? Olha, as pessoas, como eu coloquei o meu contato, né, do telefone e as redes sociais, realmente está uma demanda, eu estou tentando dar conta também. Claro, montei uma equipe e tudo. Mas mesmo assim a gente não está dando conta porque é várias pessoas que estão chegando e é uma campanha bacana, que é dois em um. É inclusão social e o meio ambiente. E é fantástico, assim, a proporção que está tomando. Até de outras cidades o pessoal quer participar. Agora em setembro eu estou indo palestrar em São Gabriel e o pessoal de lá quer aderir à campanha. E eu vou ser bem sincero, Matheus. Eu sugeri para eles que eles façam a nível território de São Gabriel. Sim. Santa Maria tem plenas condições de chegar e ter, e está acontecendo isso, tanto que é o sucesso em menos de quatro meses, olha o que a gente fez, sabe. Então assim, as pessoas estão nos procurando e elas estão aderindo a nível Santa Maria e região. Eu falo Restinga Seca, as cidades mais próximas. Aí São Gabriel tem outros cadeirantes lá também, sabe. E a ideia é passar essa ideia para eles lá e eles façam essa campanha, façam a sua campanha própria, sabe. E como é que, por exemplo, assim, os interessados podem fazer, qual contato, qual os interessados podem... Ainda está sendo, a gente tem os pontos de coleta que a gente está divulgando via a página do Paradesporto Santa Maria e as redes sociais mesmo que eu tenho passado os pontos de coleta, né. E as pessoas podem me procurar pelo telefone. Qual o teu telefone? Aí, é 999-414-467. 999-414-467. Então assim, e o pessoal está mandando mensagens e tudo e eu estou na medida do possível. É o WhatsApp também. Também o WhatsApp, o WhatsApp. Então assim, está sendo bem legal e ao mesmo tempo algumas pessoas estão indo um pouco além. Não só doar as tampinhas e os lacros, elas querem conhecer. E a associação, ela tem um... qual o endereço, por exemplo, na página do Facebook? Na página do Paradesporto Santa Maria. Paradesporto Santa Maria. Isso. Então a pessoa ali no Face... É, automaticamente quando a pessoa já me procura lá no Face lá, que até já teve o limite lá, acho que daram 5 mil lá, amigos lá, eu estou meio relutando de fazer outro Face, porque isso aí também é outra coisa que demanda tempo, todo aquele negócio e eu prefiro o contato pessoal. Então já marco o chimarrão, vamos lá para a universidade, já anda na bicicleta também, já empresta a bicicleta, independente da questão física. E aí a pessoa, por exemplo, uma pessoa que queira contribuir, ela vai entrar em contato, ela pega uma bambona, uma bambona plástica mais ou menos desse tamanho, ela leva para casa ou para a sua empresa e vai juntando. Quando encher, ela entrega para vocês. E teve uma coisa muito bacana que agora deu uma baita... impulsionou a campanha. Foi a parceria, a campanha para atleta junto com o GESMA, os jogos escolares. Então assim, as escolas, elas aderiram à campanha e está somando ponto nos jogos. Então assim, só que eu fiz uma sacola. Aí eu pedi para, né, o pessoal da Delta Sacola lá fez, fabricou uma sacola e com a logo do GESMA e tudo, então aí é sacola. Aí tu citou a questão da bambona, né? Só que a bambona fica em pontos de coleta, entendeu? Então ainda as pessoas vão lá, pegam sua sacolinha e despejam, né? No ponto de coleta. Isso. Aí até tem uma... posso falar o Expresso Medi Janeiro, já falei também, né? Mas é uma que entrou em contato também para chegar e apoiar a campanha. Então há possibilidade futuramente de a gente colocar nos ônibus. Então assim, eu estava estudando como é que eu vou colocar uma bambona. Aí entra a questão da sacola. A sacola facilita muito também, né? Claro. Denilson, saindo um pouco da questão assim agora da associação e entrando na questão pessoal, assim, da pessoa com deficiência. Hoje Santa Maria tem em torno de mais de 50 mil pessoas hoje com alguma deficiência em Santa Maria. Seria um sexto praticamente da população local da cidade. É um número bem considerável. Expresivo. Tu como cadeirante, quais as maiores dificuldades de locomoção que tu encontra hoje, por exemplo, na cidade de Santa Maria? A acessibilidade ainda é uma dificuldade, né? Claro, claro. E assim, ó, às vezes algumas pessoas, ah, mas o Denilson consegue fazer tal coisa. Não, mas olha lá o Denilson. Peraí, eu pratico atividade física, eu recebi uma orientação de um hospital que é referência internacional e nacional. Então assim, ó, tem outras pessoas que não têm o mesmo nível de lesão. Tem outras... E as pessoas têm a tendência a fazer essa comparação. Eu moro no bairro Camubi, lá tem paralepípedo, agora com o pessoal lá fazendo buraco lá e tudo lá. As obras da Cursão. As obras, né? E isso dificulta muito. Eu saio já de casa com a bicicleta para praticar minha atividade. Teve um período agora, eu dirijo, e teve um período que eu fiquei sem carro. Vai, deu ônibus. Então assim, ó, o ônibus, beleza, né? Elevador, usei, tranquilo, motorista. Todos têm o elevador ou é uma minoria? Não, nem todos. Nem todos têm. Tanto que até quando eu vinha para o centro, geralmente eu já ficava mais ou menos próximo, assim, que é do final da linha, né? E já falava ali com os motoristas e tudo ali qual o ônibus para Camubi que tinha elevador. Nem todos têm. Quando tu, por exemplo, nesse período que tu ficou sem carro, que tu utilizou o transporte público, foi comum, por exemplo, tu ficar esperando a mais por conta dos ônibus que passavam não ter o elevador? Não, não, eu vou ter que ser sincero, não aconteceu isso. Porque eu me deslocava até o final da linha do ônibus ou ia para o, né? Porque os lugares onde eu estava indo eram próximos até da Câmara aqui também, né? Então assim, não cheguei a esperar. Ah, não sei, claro, uma vez só que aconteceu lá em Camubi, saí lá de casa lá e aí eu tive que esperar, porque claro, a linha de Camubi, acho que passou um ônibus só que não tinha elevador, eu esperei o outro, né? Mas eu sei, já estive conversando com o pessoal da ATU, o Andretta também, a respeito de algumas vezes, ligar porque eles colocam, tem essa possibilidade também. No momento, olha, eu vou sair tal hora de casa, né? Qual é o ônibus que tem adaptado, o ATU liga para a empresa e tudo e olha, assim como eu tenho amigos que praticam o basquete em cadeira de rodas e o horário que eles vão para o projeto, eles precisam do ônibus adaptado, entendeu? Então aí tem esse contato com o ATU e aí o pessoal chega e se desloca. Questão de calçadas, que é outra que as pessoas falam muito, né? Como eu falei, o Denilson tem equilíbrio de tronco, ainda tem devido a praticar esportes. Mas o diagnóstico que eu recebi lá atrás, lá, era que eu ia ter que usar um cinto para parar sentado. Não, a atividade, nem foi cogitada a atividade, não vai poder fazer esforço físico. Aí tu imagina, eu tenho 14 parafusos e duas hastes na minha coluna. Aí tu recebe todas essas informações. E aí o meu primeiro tombo até foi uma pedrinha desse tamanho, tocando a cadeira com meu pai até, que estava junto, e tocando a cadeira e eu caí, sabe? E tu tem todos esses parafusos que tu falou na coluna e eu fiquei sabendo que há pouco tempo tu estava praticando o alterofilismo, levantamento de peso. Isso, exatamente. Então, como eu disse, claro, o quadro do Denilson. Tem outras pessoas, ah, recebeu um diagnóstico. Eu tenho amigos que a lesão é bem mais baixa. O cara até anda um pouco, é lombar a lesão dele. E o que foi falado, gente, eu não quero aqui para afrontar nenhum profissional, não é nada disso. Tu tá falando da tua experiência. Eu tô falando da minha experiência e ao mesmo tempo, assim, o que a gente recebe lá no Sara. E é fantástico aquilo lá. Ah, mas Sara, Sara, eu sou grato à rede pública, eu sou militar do exército, eu faço, toda vez que eu preciso de algum, eu vou para o HGU, conheço a realidade, alguma parte da realidade também, do sistema de saúde de Santa Maria também. Eu sei, mas às vezes só falta aquela conversa, sabe? Aquela troca de experiências também. O diálogo para conseguir. É, porque esse meu amigo, ele recebeu o diagnóstico que ele não poderia praticar atividade física, sabe? E ele foi pedalar junto comigo lá, na universidade. E tu vê assim, ele praticando e tudo, não teve nenhuma complicação, não teve nenhum problema. E tá lá, tá praticando. E, mas o que foi falado, todos os cuidados que até o fisioterapeuta tem com ele e tal, que eu respeito tudo isso. Mas assim, ó, no quadro dele, tu vê assim, fazendo uma comparação com pacientes do Sara, com o quadro dele, que ele não foi para o Sara como cheque, aí tu vê assim, caramba, o cara tem um potencial para ir muito mais. Mas não foi estimulado. Mas não foi trabalhado isso nele, sabe? E eu digo, tá, tudo bem, eu não posso me meter. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pegar a minha experiência e me chegar e dizer, não, agora isso aí eu vou ter que fazer, sabe? Denilson, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, né? Passa rápido. Passa rápido. E a gente acho que teria muito papo para seguir conversando, né? E tu passando muito da tua experiência para o público. Mas antes de encerrar o programa, eu queria que tu repetisse o teu telefone de contato e a página, a rede social, o Facebook, né? Para as pessoas interessadas em aderirem ao programa, em conhecerem a associação, né? Poderem fazer isso. Trocar uma ideia também, né? Porque falta isso. Não é só as pessoas com deficiência também que têm me procurado. Às vezes é só para conversar ali, chegar e dizer, olha, da onde tu tira a força, todo aquele negócio. Às vezes a gente, várias pessoas têm ido lá para a universidade, lá para a gente conversar. Mas eu vou deixar meu telefone, 999-414-467. E a página, né? A gente tem a página do Facebook, é a Paradesporto Santa Maria. Paradesporto Santa Maria. Isso. Denilson, muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao estúdio da TV Câmara. A gente está falando de esporte, aí já entrou no estádio, né? Com certeza, futuramente. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio da TV Câmara, relatar um pouco da tua experiência, aí da tua superação e de todo o trabalho que tu, juntamente com o pessoal da associação, desenvolve em Santa Maria. Muito obrigado, viu? Obrigado. Mais uma vez, agradeço pelo convite, né? E com certeza eu espero voltar outras vezes e, quem sabe, outras pessoas também aí falando sobre o esporte adaptado aí. Obrigado, Matheus. Estamos de portas abertas. Obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.